Conversa agora com o deputado estadual José Amir de Castelo Branco Vai começar já falando pra gente sobre o fim das férias parlamentares Volta, tem pautas que são importantes Quais são essas pautas? Boa tarde, deputado Boa tarde a você, boa tarde para a espectadora aqui Deixa eu lhe dizer, infelizmente eu não tive, não fui muito feliz nessas férias Porque fui acometido de uma gripe aí violentíssima E na realidade passei 12 dias em casa Quer dizer, foi bom porque fiquei em casa Meu neve Teresina veio pra cá e tudo Mas eu não tive, agora estamos retornando na quarta-feira E num período muito difícil, viu Carol? Muito difícil, difícil pra todo o país Eu já estou ficando enjoado de falar uma coisa Que eu vejo o tempo passar e não vejo acontecer a reforma política Que no meu entendimento é a reforma mais importante Que nós precisamos fazer nesse país Nós continuarmos essa situação Esse sistema político que existe hoje no Brasil Nós não vamos a lugar nenhum, Carol A lugar nenhum E eu fico muito preocupado porque eu vejo a população A sociedade brasileira, né? Muito parada Sem uma ação Carol, se nós vamos imaginar Que nós mandassem pegar do Rio Grande do Sul ao Acre Vereador, Assembleia Todos os políticos, todo mundo Mandassem fuzilar Fuzilar, todo mundo Vamos fazer eleição E vamos votar novas pessoas No sistema político atual brasileiro Dentro de um ano Nós estamos na mesma situação Deputado, então, por exemplo A sua avaliação hoje Na situação que se vive o Brasil, né? São denúncias contra o presidente Acabamos, inclusive, de mostrar uma reportagem da TV Cultura Onde fala sobre a pesquisa que foi divulgada do Ibope Colocando que pior índice de aprovação de um presidente no país De Michel Temer E aí você tem várias outras situações Aumentos de impostos, a falta de estabilidade O senhor avalia, então, que é uma reforma política que pode solucionar Só a reforma política vai resolver o nosso problema Isso no meu entendimento Só a reforma política vai resolver o nosso problema Nós não vamos chegar a lugar nenhum Nós estamos com a classe política desmoralizada Perante a opinião pública E é claro que isso existe Bons políticos e maus políticos Isso existe na igreja católica Na igreja evangélica Na maçonaria Em todos os setores existe isso Mas o que ocorre aqui na política Está se generalizando tudo Tudo Você vê o seguinte Olha, Carol Como é que nós vamos fazer uma eleição Nos mesmos modos que a eleição passada Então nós não mudamos nada Nós não alteramos nada O que que vai resolver a Lava Jato Se não tiver uma reforma política Paralelamente? Nada Agora O que vai ser feito, no meu entendimento O que vão fazer é o seguinte Vão fazer uma reforma política E vão dizer Para a eleição de 2020 Vai valer isso, isso e isso Para 2022 Carol Entre 2018 e 2020 Muda tudo de novo Volta ao status quo que nós vivemos Então nós não podemos É precisa uma reforma previdenciária? Precisa Precisava de uma reforma trabalhista? Acho que precisa Precisa uma reforma Para que se faça um ajuste fiscal nesse país? Acho que precisa Mas nada mais é importante do que a reforma política Porque todas essas reformas Se não tivermos uma reforma política Todas essas reformas vão ser mudadas amanhã ou depois Outra coisa Essas reformas Elas mexem muito com a população Então é necessário que elas sejam discutidas Que sejam Ouvindo pessoas Que tenham conhecimento Que tenham experiências Que tenham Porque nós não podemos mais aventurar nesse país Não se pode mais fazer aventura administrativa nesse país Não se pode fazer, Carol Porque hoje a comunicação é imediata, Carol Você faz uma coisa aqui Dentro de um minuto Todo mundo tem conhecimento, Carol Então não é possível mais se conviver Com essa forma de fazer política Onde se gasta milhões em eleição Eu lhe digo o seguinte Eu fui candidato a deputado estadual Por que eu não fui eleito? Simplesmente porque eu não tinha dinheiro Será Que nós vamos continuar desse jeito? Nós não podemos fazer uma reforma profunda nisso Para que a gente possa dar a esse país E a essa população Uma tranquilidade Nós vivemos uma angústia De 14 milhões de trabalhadores desempregados Nós vivemos uma angústia Da incerteza do comércio O comerciante só pode vender Se for à vista Porque se ele vender a prazo Se ele for vender fiado Ele não vai receber Por quê? Porque quem está devendo a ele Tem algo a receber de outras pessoas Então as pessoas vão perdendo a credibilidade As pessoas vão perdendo A sua O seu conceito Perante a opinião pública Tá certo? Eu às vezes Às vezes eu vejo as pessoas Dizem Ah, você é suplente Sim, eu sou suplente Mas tem deputados efetivos Que tiveram menos votos do que eu Que eleição é essa? Que sistema político é esse? Eu só permaneço nisso, Carol Porque eu quero ter voz Eu quero ter Falar até quando eu puder falar Contra esse sistema Que eu acho um sistema absurdo Entendeu? Eu acho um sistema absurdo O país tinha que caminhar Imediatamente Com a reforma política Tá certo? Para que a gente pudesse Não feita por um congresso Que aí está Porque o congresso não vai fazer isso Como é que o congresso Vai tirar no próprio pé? Se 70% dos que estão No congresso nacional Não for eleito For eleito através de coligações Então, Carol Isso aqui é um sistema Eu me preocupo muito Com o meu país Preocupo muito Com meus netos Tá certo? Comigo não Porque comigo Eu já cumpri a minha missão Eu estou aqui lutando Para que o que eu possa fazer Através do tempo Com as amizades Que eu consegui Com os relacionamentos Que eu tenho Conseguir algo Para a minha cidade Para a minha população Para isso Porque o interesse não tem Deputado Nós tivemos agora Uma entrevista com o Batista Através do Instituto Amostragem Onde ele faz uma avaliação Inclusive ele chega a citar Que o presidente Michel Temer Ele não está Importando com a opinião pública Ele continua tendo O apoio E os seus projetos Continuam sendo aprovados Mesmo com esse índice Baixo de popularidade E fala também Que o governador Wellington Dias Precisa sim Se preocupar Com essa onda Negativa Que o PT Vem passando Como é que o senhor vê Essa situação Eu acho o Batista Através Primeiro uma pessoa Muito lúcida Eu não vi a entrevista Do Batista Através Mas eu acho O Batista Através Uma pessoa muito lúcida Pessoa de um caráter Questionável Eu conheço o Batista Através Desde infância Sou muito amigo Dos pais dele Da família dele Eu acho que ele tem Toda razão E isso Carol É um dos pontos Que nos preocupa muito Porque Um presidente Que tem 5% De aprovação Né E a população Anestesiada Ele aumenta O combustível Né Um aumento Alarmante No preço do combustível Ao mesmo tempo Que dá dinheiro Para os parlamentares Nas emendas Né Ora Se eu estou Com dificuldade financeira Não posso dar dinheiro Para ninguém Como é que eu vou fazer Um aumento De combustível Para tomar dinheiro Da população Para poder Para poder Fazer um benefício A uns deputados Para que esses deputados Me mantenham No poder E essa população Brasileira Está passiva Totalmente Isso é que me preocupa Muito Né Eu quando eu lhe disse No início Eu digo Eu estou ficando Até chato Já em falar Essas coisas É porque a gente Começa a sentir Que não deve nem falar Mas eu vou falar Enquanto eu puder Eu vou falar Porque eu não me conformo Com isso Muito bem O senhor esteve Recentemente em Brasília Né Esteve com o Ministro da Saúde Para tratar Sobre um hospital Do seu Arco Verde Tentando trazer Melhorias para a gente Como é que ficaram Essas tratativas Lá com o Ministro da Saúde Deixa eu dizer Para você Eu lhe disse Há pouco Que ao longo Da minha vida Eu fiz muitas amizades Né Eu tenho Uma amizade Muito grande Ao senador Ciro Nogueira A minha amizade Na realidade Era com o pai dele Né O pai dele Foi um dos maiores amigos Que eu tive Né Tinha O pai dele O tio dele O Aquiles Doutor Aquiles Que é médico Em Terezinha Nós temos Nós tínhamos uma relação De amizade Muito grande Né E o Ciro Ele é uma pessoa Que Com todos Todos, né Mas ele assim Acima do normal Ele tem Um Tinha Um carinho Imenso Pelo pai dele Carinho Imenso 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 E o pai Era recíproca Era verdadeira Por ele Sem detrimento Dos outros irmãos Do Gustavo Do neto Não, sem detrimento De ninguém E em função disso O Ciro então Me chamou E disse Amém Eu queria Que você viesse Na Brasília Viesse com o secretário De saúde Na Brasília Porque eu queria Conversar com você E com o secretário De saúde O estado Florentino Doutor Florentino O que que eu podia Fazer nesse momento Para o Parnaíba Né Eu devo isso A você Pela minha amizade Amizade do meu pai Com você Entendeu Eu digo Olha Eu acho que o fundamental Para o Parnaíba Hoje é Que você tenha As condições Porque o seu partido Indicou O ministro da saúde É nós Darmos uma estrutura Maior Ao hospital De senhor Conveito Senhor Conveito Tem em torno De 80 leitos Nós poderíamos Passar o hospital De senhor Conveito Para 240 leitos E Botar uma estrutura De auditório De salas De estudo Para que esse hospital Funcionasse juntamente Com a universidade Na formação Dos médicos Que estão fazendo O curso de medicina Em Parnaíba Então esse Foi o objetivo Por coincidência A secretaria de saúde Do estado Já tinha um projeto Do hospital De ampliação Do hospital E nós levamos O projeto Convidamos Também O governador Do estado Deputado Pai Landim Deputado Mainha Que se fazia presente E fomos A audiência Com o ministro A solicitação De 35 milhões Para esse projeto E 3 milhões Que já O ministro Já tinha assumido Com o compromisso Anterior Com o governo Do estado Com o governador Hélio Dias Então o que ficou Acertado Foi isso Que o ministro Vai disponibilizar Os 35 milhões Para que seja Feita Essa reforma E ampliação Do hospital Tornando o hospital O hospital Com o carro Provavelmente Ele lance O processo De citatório Esse ano O projeto Está sendo Concluído Pela secretaria De saúde Na hora que tiver Concluído Eu vou A Brasília Eu vou Senador E houve Um fato Interessante Porque Depois dessa reunião Nós saímos Eu e ele E Fomos tratar De outros assuntos E também Havia um problema Em Parnaíba Do Ministério Do Ministério Da Agricultura Da Agência Do Ministério De Agricultura Em Parnaíba Que estava Sendo fechada E isso Criava Uma série De dificuldades Por quê? Porque a Agência Do Ministério De Agricultura Em Parnaíba Ela tem uma ação Nas indústres De laticínio Ela tem uma ação Na pesca E ela tem uma ação Nas EPE Então Nós saímos Eu com ele E Fomos jantar E na conversa Eu disse para ele Que também tinha Esse problema E ele De pronto Ligou para o Ministro E o Ministro Tomou todas as providências Inclusive Já foi publicado No Diário Oficial Da União A permanência Da Agência Em Parnaíba E a ampliação Dessa agência Então eu quero dizer isso Porque Eu sempre fiz isso Na minha vida Eu não sou o pai Nem a mãe Dessa história O pai e a mãe Dessa história É o senador Ciro Noqueira Ele é que tomou Essa posição Evidentemente Pelas minhas ligações Pessoais De amizade com ele Tá certo? Independente de política E tudo Tenho por ele Um respeito muito grande Porque tinha pelo pai Né? E quando você me fala Também a respeito Do candidato O Hélio Dias Eu acho que é verdade Eu acho que O caral O político Hoje E essa eleição Que vem Isso é uma incógnita Essa população Brasileira Tá muito calada Será que isso Não pode explodir Amanhã? E explodir De uma maneira Incontrolável? Vamos Vamos pensar Né? Nesse país Vamos pensar Né? Eu não sei se Se for Minha caminhada Minha vida Né? Me levou a isso Eu Eu me sinto um homem milionário Por quê? Porque eu tenho três filhos Três criados Tenho cinco netos Tenho 68 anos de idade Poxa Deus me deu tudo isso O que eu puder fazer Pela minha cidade Tá certo? Pela minha cidade Usando Essas minhas amizades Farei por ela Aí se você me perguntar Você vai ser candidato? Provavelmente sim Provavelmente sim Até quando essa cidade Me expulsa Né? Se um dia ela achar Que ela deva me expulsar Mas meu compromisso É com o Parnaíba É com a minha cidade É com o meu povo Né? É com as pessoas que gostam Eu não gosto de Eu venho aqui Vou dizer uma coisa O senhor colocou assim Eu posso ser candidato No ano que vem Mas pra deputado? Pra prefeito? Não Pra deputado Pra deputado E se a população quiser Lá na frente pra prefeito Se eu tiver em condições físicas Eu vou Não tem problema nenhum não Não tem nenhum problema não Agora toda a população Me conhece Minha maneira de ser Minha maneira de ser Não tem negócio de enrolada De querer enganar ninguém Nada não As coisas são assim Ser feitas Né? Essa cidade Quando eu assumi Em 2015 Que eu assumi a prefeitura Em 2015 Em 2005 Né? Em 2005 Essa cidade Tinha um orçamento De 42 milhões Quando eu saí em 2012 Eu deixei a cidade Com um orçamento De 280 milhões Eu deixei essa cidade Com 70% Tela saneada Que são poucas cidades No Nordeste Que tem isso Então Eu cumpri Com o meu papel Tá certo? Agradei a todos Claro que não Quem sou eu Né? Né? Jesus Cristo Né? Conseguiu Mas eu me encontro Numa situação Eu vejo Eu vejo Às vezes Comentam Né? Às vezes Críticas Que fazem A minha pessoa Né? Isso é natural Isso é assim mesmo Né? Isso é natural Isso é Olha Carol Eu sou uma pessoa Tranquilíssima Tranquilíssima Agora que me preocupa Quando eu era prefeito Eu vinha para 7 de setembro Aqui na Praça de Santo Antônio E ficava aquele desfile Quatro mil crianças Né? Desfilando ali E todo mundo olhando Passava um colégio Se aplaudia Tudo E eu ficava olhando Eu digo Meu Deus Como é que nós vamos fazer Para essas quatro mil crianças Terem trabalho Para estudarem Para tudo isso Né? E quando eu fui prefeito Eu tomei uma decisão Eu fui prefeito Esse último período Ficou 8 anos Faltou um dia merenda Numa escola Por quê? Porque Carol Infelizmente Infelizmente Principalmente No Nordeste A criança Vai para a escola Não é pela cabeça É pelo estômago Então se você Não der uma alimentação Para ela Ela deixa de ir A escola Né? Eu quero que um dia Nós possamos ser Tão felizes Nesse país De que as crianças Possam ir para a escola Não pelo estômago Mas pela cabeça Pensando Estudar Vai se desenvolver Obrigada Obrigada Esse é o meu sentimento Obrigada pela presença Aqui hoje conosco Bom final de semana Aproveita Eu que agradeço Eu vou ver se essa gripe Vai embora de vez Para poder pelo menos Um final de semana Um abraço Um abraço para você E para a sua filhinha Que está aí para vir Obrigada Um abraço para a escola Um abraço para a escola